Olá, antes de começar o vídeo, eu queria dizer que aqui no link da descrição tem um link para você que quer conhecer o ebook secreto de simpatias. São mais de 30 simpatias ultra secretas que trazem resultados e prosperidade para a sua vida, além de você ganhar mais alguns bônus. Clica aí na descrição para você conhecer o site e saber o preço. Oi, oi, pessoal. Oi, oi, minha gente. Como é que vocês estão? Eu estou muito bem. Estou cansada, mas estou muito bem. Gente, nós chegamos de viagem. Deixa eu contar para vocês. Era 3 horas da manhã e eu sou uma pessoa que não descansa, gente, de Deus. Eu não durmo direito, assim, ó. A minha espiritualidade é muito forte. Aí fui buscar o meu filho na mãe e aí fiquei com ele até agora para o meu marido sair e fazer umas coisas, porém a minha cabeça está fervilhando de visões. E eu anotei tudo em um papel e eu vou passar para vocês, tá, gente? Está aqui, ó. Eu anotei tudo aqui e eu quero falar, explicar uma previsão por uma para vocês entenderem. Eu não sei, gente, o que aconteceu. Eu fui lá no Paraná e as minhas visões afloraram. Eu acho porque eu entrei bastante em contato com a minha cigana, sabe? E nós fizemos o papel de cigana e eu senti a minha cigana, inclusive, bem contente com isso. E desde lá ela vinha me passando muitas visões. Então eu vou passar para vocês algumas visões bem importantes, que é legal vocês prestarem atenção. E, gente, olha só. Eu coloquei de 678, se eu não me engano, está por 189 o curso do Baralho Cigano. Que além de ser excelente, de ter várias aulas, você vai ter uma profissão. E eu coloquei novamente o mantra do dinheiro e sorte em jogos, gente. Porque tem muita gente me dando feedback positivo desse mantra. Eu digo mantra, gente, mas na verdade é uma meditação, tá? E ela está por 89, 87, se eu não me engano. Só que eu vou deixar só hoje nessa promoção. Então se você quer adquirir esse mantra, eu vou super potencializar depois. Porque vocês sabem que eu tenho o dom da profecia e eu adoro profetizar. Principalmente para as pessoas que acreditam em mim, vocês sabem disso. E quem quer ser minha aluna de Baralho Cigano, é só clicar no link dos instruis que está lá disponível. O pessoal está me pedindo, antes de eu passar as previsões, como é que foi o clipe. Gente, o clipe é da cantora Juliana. Ela é uma querida. Nossa, gente, um ser humano incrível. E nós fizemos a primeira parte. Essa primeira parte tem a ver com a alma gêmea. Gêmeas, é muito legal. Vocês vão amar de paixão. Ficou muito lindo. Vocês também têm conhecimento do quanto eu amo atuar. Apesar de ser evidente, eu amo atuar de paixão. Isso não quer dizer que eu vou deixar de ser evidente. Afinal, vocês sabem que as minhas previsões é porreta, né? E o meu intuito é ajudar as pessoas. Só que eu estou com uma ideia na minha cabeça. Eu quero fazer como se fosse um... Como é que é? Um filme de amor cigano. Um filme romântico. Uma história romântica. E aí eu conversei com o diretor. E nós estamos trocando uma ideia para gravar esse filme. Eu adoro romance cigano. Sou apaixonada por isso. Não reparem os barulhos que eles estão reformando aqui, tá, gente? Mas mesmo assim eu vou tentar fazer a live porque é bem importante. Eu amo o povo cigano. Agradeço a minha cigana esmeralda que tem me acompanhado. Agradeço ela por... Por ela ter me dado as visões. Mas eu nunca vou abandonar ela e Deus. E é através dela que eu estou aqui hoje. Então, vamos... Vamos esperar os próximos capítulos. Eu e o Fabrício estamos bem agradecidos. E... Gente... Uma coisa que eu aprendi. E que eu... E que eu parei para pensar nesses últimos dias. Não desista dos teus sonhos. Não desista. Quantas pessoas... Quantos comentários ruins eu recebo por dia? Por exemplo. Ah, porque agora não é isso evidente. É cantora. Porque agora, além de cantora, é atriz. Porque é não sei o quê. Eu tenho várias profissões. Várias. Gosto de cantar. E daí essas pessoas vão falar mal de mim. A voz que Deus me deu é essa. E eu amo minha voz. E eu amo cantar. Eu gosto de atuar. Adoro atuar. É meu sonho ser estrela de Hollywood. E quem disse que esse sonho está longe? Porque eu acredito em mim. Me considero uma das melhores videntes? Me considero sim. Eu vendo meu peixe, gente. Eu me amo. Eu não vou ficar dando ouvidos a essas pessoas que falam assim, ó. Ai, porque... Ai, porque se deslumbrou. Eu não me deslumbrei. Agora eu vou contar um segredo pra vocês. Eu saí daqui de Erechim. Oito horas de viagem. E eu fiz a participação no clipe da Juliana. Gratuitamente. Eu quis ajudar esta jovem. Pra ela ganhar seguidores. Porque ela é excelente. Eu vejo um futuro nela. E na cabeça das pessoas, tudo é cobrado. Não. Eu fui lá na casa dela. E disse pra ela. Juliana, faz assim, Juliana. Juliana, faz que tu vai conseguir. E faz que vai dar certo. Se eu pudesse, gente. Eu colocaria todo mundo no meu Instagram. E divulgaria todo mundo. Porque eu não sou uma pessoa egoísta. Vocês não tem noção de como eu sou uma pessoa boa. Uma pessoa eclética. Eu quero ser tudo e você tudo. E ponto final. Qual que é o problema? Não existe problema. Se você é manicure. Se você é dona de casa. Se você é advogada. Se você é médica. Se você seja lá o que você quiser ser. Seja. Seja mulher. Seja forte. Seja guerreira. Batalha pelos teus sonhos. Não desanima. Não desanima. Porque comentários. Porque comentários. Inclusive aqui na minha cidade, gente. Aqui na minha cidade. Tem pessoas que não me engolem nem com soda. Mas eu tô como? Cada vez mais maravilhosa. Cada vez mais empoderada. Cada vez mais com garra. E quem me sustenta é a minha cigana e a Deus. Eu não tenho medo das bocas amaldiçoadas. Sabe do que que eu tenho medo? Quando o amor do ser humano esfria. Ai, eu tenho medo. Pra vocês terem uma ideia, gente. Quando eu fui lá na Juliana. Vieram pessoas me visitar. Fãs me visitar. Gente, eu tava exausta. Quase que eu botei um durex assim. Pra segurar meus olhos. Pensa numa canseira. E eu atendi aquelas pessoas gratuitamente. Rezei. Orei. Só que isso. As pessoas não veem. Elas só se perguntam. Como essa pessoa. Como é que ela consegue? Mas quem consegue pra mim é Deus. Se eu me maquio com alguém, por exemplo. Eu faço milhões de instrui pra aquela pessoa. Pessoal. Olha só a maquiagem dessa pessoa. Eu faço aquela pessoa fluir. Porque eu tenho um bom coração. E quando eu vendo os meus produtos, gente. Eu vendo porque eu preciso ter um sustento. Eu preciso viver. E eu tô todo dia aqui, ó, gente. Não é fácil. Eu tô todo dia aqui, ó. Porque eu sei que é poderoso. Eu sei que dá prosperidade. Porque a minha vida mudou. Então eu fico ali, ó. Gente, clica no link. Coloca os feedbacks de pessoas que receberam as bênçãos. Eu acredito. E eu sempre peço assim, ó. Pra Deus. Deus. Faça essas pessoas se tornar milionárias. Não só de dinheiro. De ideias. De humildade. De amizade. De sabedoria. E quando eu vejo que alguém clica no link. Eu fico tão feliz. Eu penso assim, ó. Deus. Que aqueles 87 virem 8 milhões. E por que não? Eu sou sonhadora, gente. Eu sou muito próspera. E eu sou muito positiva. É por isso que tem tanto feedback bom. Então não julgue as pessoas, gente. Tenham mais amor, tá bom? Inclusive, clica lá no link. E adquira a tua meditação de sorte em jogos. Tá? Vamos lá. Agora eu vou fazer algumas previsões bem bombásticas aqui. Eu sei que eu tô com uma cara de capivara esguelada. Mas é porque eu tô cansada, gente. Até retoquei assim um pouco a maquiagem pra vocês não se assustarem. Porque, meu Deus do céu. Mas o que importa é a intenção, né? Então, previsões. Hoje é dia 18, né? 18 do 5 de 2023. A primeira previsão que eu tenho é que em Salvador vai ter um grande estrago. Como se fosse, gente, uma revolta da natureza. Tá? Então, em Salvador, uma grande revolta da natureza vindo e virando notícia. Notícia mesmo. Salvador. Agora, em Petrolina, tá? Nossa, essa previsão, gente. Quando eu fiz essa previsão, eu me arrepiei inteiro. Eu tava escrevendo antes e eu fiquei... Chegou a me dar ânsia de vômito. Desencarne, coletivo, medo, pânico. Em Petrolina. Assim que a minha cigana falou. Petrolina. Tá? No Canadá, eu fiz ali a previsão até do Canadá. Mas vai ficar... A live vai ficar salva até a parte que diz Canadá. Tá? Então, até a parte que diz Canadá, a live vai ficar salva lá aqui. No feed. Deixa eu só. Então, vamos reforçar essa previsão aqui. No Canadá, tá, gente? Então, o ocorrido. Como eu expliquei pra vocês, esse ocorrido, eu vejo bastante pessoas da mesma família correndo. Será que tá mudo, gente? Ai. Pera só um pouquinho. Dá pra ouvir ainda? Vê se vocês conseguem entender. Tá mudo, gente? Como assim? Pera aí. Eu acho que o volume... Veja se tá... Se vocês conseguem ouvir direito. Senão, eu ligo e desligo de novo. Não tá mudo, né? Está com som. Beleza. Se estiver travando, eu coloco os dados móveis. Bom, então, paramos no Canadá. A outra... Eu vou tentar falar essa previsão, porque eu não posso falar nesse assunto. Que vocês sabem que eu fui censurada. Já falei isso pra vocês. Então, eu vou falar de uma forma que vocês entendam, tá? Vai ter um grande... Um grande movimento. Um... Como se fosse um escândalo, tá? Envolvendo um casal. Tipo, assim, ó. Grandes problemas que envolvem dinheiro, envolve um casal. Esse casal, eles fazem referência a... Como é que eu posso explicar pra não falar a palavra? Eles mexem com dinheiro público. Tá? Pra vocês entenderem. Então, eu acho que deu pra vocês entenderem, né? E isso vai vir à tona. Trazendo muitos questionamentos. Não posso falar a palavra-chave. Porque é capaz o Instagram derrubar a minha live. Mas eu acho que deu pra vocês entenderem. A outra previsão que eu tenho é que, como eu vi assim, ó, gente. Um... Um país que vai querer investir no Brasil. Tá? Então, um país que vai querer investir no Brasil. Aí, todo mundo vai achar que a economia vai melhorar e que tá tudo indo muito bem. Só que aí vocês têm que entender que eu fiz uma previsão há um tempo atrás que eu falava de uma falsa paz. Não se esqueçam. Então, vai sair notícia, sim, onde as pessoas vão dizer que a economia do Brasil está muito boa e não sei o quê. E um país, né? É muito desenvolvido. Vai querer investir no Brasil. Só que eu já expliquei pra vocês que o Brasil é o celeiro do mundo. E o Brasil tem muitas riquezas, gente. É como se esse país tivesse de olho no Brasil. Tá? Então, é uma... Um... Um... É uma falsa ajuda. Como eu sempre venho comentando com vocês. Tomou banho, Zatme, meu? Cheiroso. A outra previsão que eu tenho... No Rio de Janeiro, vamos ter uma perda lastimável de um homem. Um homem que for muito importante para o Rio de Janeiro. Ou que tenha alguma coisa que caracteriza ele a questão do Rio de Janeiro. Essa visão que eu tive, que eu anotei aqui, ela fala muito dos jovens, tá? E eu achei bem legal. Porque o espiritual me comentou assim que vai ter cada vez mais jovens, como eu já tinha falado pra vocês, empreendedores, criativos, com seus próprios negócios. Só que no meio desses jovens terá um guri especial que ele vai se destacar por trazer uma inovação para o Brasil. No máximo 20 anos tem este jovem, tá? Essa previsão que eu tive agora, a previsão que eu tive, que eu anotei, eu fiquei um pouco perdida, assim, porque eu vi a pessoa de costas. Tá? Eu vi a pessoa de costas, mas eu já imagino quem seja. É bem ruim, sabe, gente? Não é legal ver essas coisas. Mas vamos lá. Vejo o fechamento de um ciclo, a passagem de uma MC. Grande tristeza. Inclusive, eu relatei algo dessa cena que me chamou bastante atenção, ó. Eu coloquei assim, ó. Vejo uma... Tá. Fechamento de ciclo para uma MC. E também... Grande tristeza. E eu vi uma mulher de rosa ou de vermelho, que a gente tem as visões, mas a gente tem que interpretar, né? De rosa ou de vermelho, desesperada. Por causa desta MC. Tá? Então, esta é outra previsão. Ó. Essa previsão eu fiquei meio assim, gente. Porque esse alimento é um dos alimentos que eu mais como e que eu mais gosto, que é o ovo. Eu adoro ovo frito, eu adoro ovo cozido, o meu filho também adora. A minha espiritualidade me mostrou problemas relacionados ao ovo. O ovo da galinha mesmo. Sabe? Então, problema relacionado ao ovo. O ovo da galinha, gente. E isso me preocupou, porque me pareceu algo que não é bom. É algo grave e sério mesmo. Então, vamos prestar atenção, tá? Agora, a outra previsão é o seguinte. Um desvio, novamente, um desvio de dinheiro, um dinheiro público. A sensação que eu tive ao estar fazendo essa previsão era assim. Tá bem, Zaque? Era assim, ó. É como se... Essa descoberta... O dinheiro que foi dado pra tal... Pra tal instituição... Não foi direcionada... Tá? Ao que era pra ser direcionado. E vai dar um bum. Vai ser descoberto trazendo... Vão tentar tapar o sol com a peneira. Vão tentar fazer um chuchu, como diz aqui no Rio Grande do Sul. Mas não vai dar certo não, viu? Ah... Isso aqui também me chamou muito a atenção. O que foi? Dá beijo pra mãe, filho. Se cuida. Um ataque... De... Os hacks, né? Que a gente fala. Que vai invadir um sistema... Um sistema, gente. Vai ser invadido. E vai ter vazamento de dados importantes. E isso vai virar notícia. A outra previsão que eu tenho... É que uma mulher inicial... Cissa... Vai sofrer algo na cabeça... Como se fosse um AVC ou um aneurisma. O inicial do nome dela é Cissa. A outra previsão que eu tenho... Eu vi em um lugar... Aonde é... Quando eu olhei... Quando eu olhei pro chão... Deixa eu explicar pra vocês. Eu olhei pro chão nessa imagem... Eu vi um lugar seco. Como se a... A terra fosse... Toda quebrada. Só que por um outro lado... Foi me mostrado isso... E aí eu olhei mais pra frente na minha visão... Eu consegui ver um monte de pessoas... Embaixo de alguma coisa. De uma lama. De uma lama. Me pareceu assim... A gente tem a região do Nordeste... Da Bahia... Um lugar que não é tão... Não assim, Júpiter... Um lugar que não é tão chuvoso. Mas eu não sei o que vai ter aí... Uma controvérsia... Que vai ter pessoas debaixo do barro... Ou da lama. Tá? Então o espiritual deu um jeito de mostrar... Pra me identificar o local... Mas o ocorrido tem lama. Tá? Então prestem atenção nessas previsões. Uma outra previsão que me chamou bastante a atenção... E que eu não achei legal... Eu não gostei... Que eu gosto muito dessa pessoa... Uma apresentadora... De inicial A... Loira... Infelizmente... Fechando o ciclo subitamente. Eu falo subitamente... Porque muitas vezes, gente... Tem coisas que dá pra ser evitada, sabe? Então... Talvez algum... Alguma coisa que não foi... Não foi vista... E poderia ser mudada... Tá? Então isso... Essa previsão... Foi a maior tristeza pra mim ver. E gente... Uma coisa que eu queria falar pra vocês... É que as previsões que eu faço... Eu sempre costumo dizer que... Elas não demoram a acontecer, né? Inclusive... Eu vou contar uma previsão que eu tive pra vocês... Que... Eu já tive várias vezes essa visão... E parece que... Não... Como é que eu posso explicar? As pessoas não acreditam, né? Parece que elas querem assim... Que aconteça... Pra elas falarem... Olha... Tu acertou... Ao invés delas rezar... Pra que não aconteça. A da Virgínia e do Zé Felipe... Eu já fiz muitas vezes a previsão... De acidente com o avião. E eu fiz mais de quatro vezes... E ao mesmo tempo... Parece que as pessoas... Daí que elas rezam muito... Pra acontecer... A sensação que dá... É tipo assim... Quero que aconteça... Pra tu falar lá... Pra te confirmar... Não... Não é assim... Já expliquei a situação desse casal... Que tem gente fazendo magia... Magia feia pra eles... E quando essa magia começar a fazer efeito... Vai vir tudo por água abaixo... Só que ao mesmo tempo... Eu acredito... Que a fé de cada um... Muda o destino... Sabe? Quando tu tem fé... Tu tem muita fé... Tu vai lá e tu muda... O que era pra ser trágico... Eu peço aos Zé Felipe... Que se cuidem sim... Na questão do avião... Mais uma vez... A energia não tá legal... Até o final do ano... Mas Deus sabe de todas as coisas... Né? Gente... Então eu vou fazer algumas visões aqui pra vocês... Tá? Vamos lá? Eu adoro fazer visões pra vocês... Porque às vezes o espiritual faz pra mim... E eu nem sei o que é pra mim... Tem uma pessoa... Meu Deus... Tô dando uma ringasgada aqui... Só um pouquinho, gente... Que eu vou ajeitar o filtro, né? Porque sem filtro... Opa! Pera lá... Pera, Júpiter... Júpiter tá me mordendo aqui... Esse danado... Com cara de gripe... Ninguém merece, né? Gente... Tem uma pessoa... Que o final do número dela... O espiritual fala... É 22... Tá? Mudou o filtro... Mas tudo bem... O final do número dela... É 22... E ela vai receber... Uma proposta... Para Júpiter... Inesperada... E uma proposta muito boa... Eu vejo essa pessoa... Com o coração em paz... Com o coração alegre... Então... O final do número dessa pessoa... É número 22... Ela vai se sentir realizada... Tem uma pessoa aqui... Que ontem... Não é hoje... É ontem... Ela foi comprar alguma coisa... E ela contou moedas... Joãozinho... Não assim... E ela foi... E ela contou moedas... E ela pensou assim... Meu Deus, gente... O Júpiter... Ele é um mordedor... Para, Júpiter... Ela foi contar as moedas... E ela falou assim... Meu Deus, gente... Até quando que eu vou ficar... Deixa eu botar pra cá... Vou ficar contando moedas... Eu não aguento mais contar moedas... E o espiritual falou pra essa pessoa... Acalmar o coração dela... Que Deus é dono do ouro e da prata... E ele dá pra quem ele quer... Porém, nós temos que buscar... E fazer provas com Deus... Tá, gente... Por isso que quando eu falo assim... Ó, pra vocês... Pessoal... Quem comprar hoje... Eu vou profetizar... E quem não tiver... Eu vou profetizar também... Porque nós temos que fazer fé com... Fazer... Voto de fé com Deus... Mas essa pessoa vai ser abençoada... Tem uma pessoa aqui... Engraçado... Porque essa pessoa... É uma senhora... Uma senhora... Ela... Como se ela tivesse passado num lugar... E ela teve a sensação... De um homem... Ter colocado a mão no ombro esquerdo dela... E quando essa senhora... Olhou pra trás... Ela não viu nada... Então o espiritual fala pra essa senhora... Que foi... O mentor espiritual... Que estava acompanhando ela... Porém... Um mentor muito bom... Não era do mal... Tá... Não assim, João... Outra previsão que eu tenho... É uma pessoa... Que um homem... Ele trabalha em construção... Não, Júpiter... Em construção... E o espiritual vai dar um livramento... Pra esse homem... Ele iria cair... E machucar... Todo o pescoço... E a cervical... Até mesmo sendo que... Ele ia ser internado... Em um estado... Não muito legal... Deus vai dar o livramento... Aqui na live... Deus vai dar um livramento... Pra uma pessoa... Eu vejo... Uma cena assim... Essa pessoa caminhando... Numa rua escura... E um cara de uma moto... Vem atrás dessa pessoa... E pede informação... Pra essa mulher... É como se ele pedisse a hora... E essa mulher... Na inocência... Ela puxa o celular da mão, gente... E quando ela puxa... O cara... Rouba... E assusta essa pessoa... Então o espiritual... Vai dar o livramento... Pra essa mulher... Que tá aqui... Uma pessoa jovem... Tá? Aqui tem uma pessoa... Que o final do número dela... É o 64... O espiritual... Vai trazer uma grande surpresa... Na vida dela... Aqui tem uma pessoa... Que vai ser sorteada... Veja bem... Num negócio de banco... O espiritual... Fala de banco... De sorteio de banco... Não sei o que que é... Não sei... Do que que é... Mas vai ganhar um sorteio... Vai contar o testemunho dela... Porque o valor é bem alto... Eu não sei o que que é... Que ela... Participa... Ou nem lembra que participou... Mas vai ser sorteada... Tá? Aqui tem uma pessoa na live... O espiritual fala assim... Que ela vai achar algo na rua... Muito valioso... Mas eu já vou te avisar... Que é um teste da espiritualidade... Então devolva pra pessoa... O que você achou... Porque o espiritual... Vai te honrar muito mais... Do que tu segurar pra ti... Não sei o que que é... Tá? Aqui tem uma pessoa na live... Que ela tem um carro... A cor do carro dela... É tipo... Um azul escuro... Azul metálico... O espiritual vai dar um livramento... Pra essa pessoa... Tá? Um azul metálico... A sensação que eu tenho... É que o carro... Ele é meio redondo... O carro dessa pessoa... Que é azul escuro... Aqui... Nossa... Aqui tem uma pessoa... Que... Ela comprou... Ela comprou... Não sei se o mantra... É alguma coisa em verde... Deve ser o mantra... A orgulha milionária... Ela vai ganhar... Em um jogo... Tá? O valor que eu vejo... É uns 63 mil... Por aí... Mas já é um dinheiro... Né gente? Pelo amor de Deus... Vai dar na teia... Essa pessoa... Ela vai lá... Vai jogar... Vai ganhar... Tem uma outra previsão... Um supermercado... Incendiando... E eu vejo muita fumaça... Perto de um açougue... Dentro do supermercado... Então... Vamos cuidar... Né gente? Vamos cuidar... É numa cidade... Isso vai virar notícia... Pode ter gente... Lá dentro... Isso é muito perigoso... Tem uma pessoa aqui... Que ela tem... Júpiter... Sai da licratura... Má... Vou te... Júpiter... Não morde o João... Gente... Eles estão brigando... Olha só que danados... Olha só... Vou mostrar pra vocês... Se dá pra vocês enxergar... Diz oi aqui pessoal... Parem de brigar... Ai... Eles são umas figuras... Gente... Então assim... Ah... Deixa eu só falar uma coisa pra vocês... Mais uma vez... Não duvida dos teus sonhos... Não duvida dos teus sonhos em hipótese alguma... Porque Deus é maravilhoso... Eu já falei quantas milhares de vezes que ele é especialista em mínimos detalhes... Eu tô preparando uma nova novena pra gente... Tá? Fiquem tranquilos... Vai vir uma nova novena daqui uns dias pra vocês... Então vocês podem ficar bem tranquilos... E eu profetizo na tua vida... Através... Do mantra do dinheiro... A multiplicação de coisas boas... Clica no link... E veja o teu milagre... Faça um voto com Deus e peça a ele... E depois venha me contar se deu certo... Porque eu tenho certeza que Deus vai mudar a tua história... Quanto ao pessoal que tá esperando pra ser atendido... Fiquem tranquilos... Que eu vou colocar tudo em ordem... A partir de segunda... Eu vou tirar a semana inteira só pra atender o pessoal... Então tá tudo em ordem... Tá bom? Beijão! Tchau! Tchau! Tchau!